bom então vamos nessa hein um dois três quatro tá 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 a gente pode fazer um pouquinho mais rápido também um dois três quatro tá 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 curtiu então eu me chamo Pedro e ajudo músicos profissionais e amadores a ler o ritmo da partitura à primeira vista se isso te interessa já segue o perfil favorita para você não perder nada porque todo dia tem conteúdo de alta qualidade para te ajudar